E aí galera, que é cada um com mais um vídeo de Heroes of the Storm E hoje a gente vai jogar D da Nova Zagara Tá muito difícil, tá? Pegar um jogo que as pessoas, sei lá, não ficou na base FK Essa é Quick Match? Quick Match é uma coisa tão... Eu ia falar a palavra divertida, não sei se a divertida era a palavra que eu queria Peculiar, tá? Peculiar, mas não com gente FK Bem, vamos lá, a Nova Zagara mudou Basicamente agora o Creeping você aumenta o range Não dá mais HP Tá? Outra Zagara aqui, é nóis Meu time já morreu duas pessoas Porque assim que é bom, né? Voltou, voltou Ah, eu voltei a tempo Ah, Zagara contra Zagara Puta batalha emocionante Vamos ver se eu consigo usar o negócio A meu favor agora É uma estratégia um pouco arriscada Ah não, tem uma pessoa invisível aqui Eu vi você Desculpa, mas eu vi você É então, eu vi você Eu estou vendo Vocês claramente não viram antes Porque meio que vocês morreram, mas eu vi É... Bem, agora que eu vou soltar o negócio Isso A gente pega isso aqui pra HP Bagarai Certo? E deu, deu Mais ou menos 100% certo, não Mas deu Opa Eu estou gastando bala da torre Que não é necessariamente bom pra mim Mas Oh Shit Peguei, peguei, peguei O importante é pegar o coração E ele não pegou E ele não pegou Isso é bom Isso é bem bom Ele não pegou o coraçãozinho Foi ouro Só que ele vai acabar levando a minha torre Ah Uh, pegou antes ali Pegou, pegou, pegou Nice Agora a gente pode começar a empurrar Mata Esse aqui Isso Nível 4 A gente vai pegar esse aqui Quando a gente liga A gente vai dar um poison na criatura Qualquer criatura que você Isso Tipo poisonela ali Tá vendo Volta Sai, Dralisk Ai, tomei na cara Que batalha emocionante Meu Deus do céu Vamos colocar mais um cocôzinho aqui Vamos colocar isso aqui Isso aqui Isso aqui Isso aqui Isso aqui Isso aqui Mais um negócio aqui Um rolê aqui Uh Pegou Sai, Dralisk Não peguei o Aquele negócio Então E por eu ter usado o negócio Um pouquinho antes Eu vou conseguir usar ele agora Tá vendo É O que não é necessariamente ruim pra mim Perfeito Perfeito Ai, mata Matou Uh Ah não Ah, desculpa moço Eu tentei ajudar Ah não Eu consigo Uh, cancelei Ele tentou soltar o A ideia foi boa Mas eu não sei se a execução foi das melhores Preciso soltar a Dralisk Urgente Ah, vou soltar em você Uh Nunca ignore a Dralisk em você É o fato da vida Pega aquele globo Nossa, aquele globo ia ajudar muito Tá, o outro Pega aquele globo Alguém consegue pegar aquele globo? É, sai, sai Sai Acontece 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 Vazou Vazou, vazou, vazou Ah não Ah não Mano Sai, mano Sai Tá bom Tá bom Acontece É a vida Eu vou no bot agora Não Deixa que eu vou no bot Pode deixar Pode Ah, então Eu vou no top Então vai Tá, vou voltar no top Gente Tio Deixa o tributo Se for assim Não se mata Não tem Problema É só um Só Então Agora Agora vai se complicar Então Agora minha dúvida Só dá pouco Eu não vou descer Isso 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 Não vai Não vai Não se mata Por favor, gente Não se matem Eu imploro Por tudo que é mais sagrado Nesse mundo A gente vai pegar nível 10 Olha eles mataram Nossa, meu time Que lindo Será que a gente consegue Pegar nível 10? Não, não dá Nível 10 é muita coisa Mata a hidralítica ali Isso Tudo bem A gente tá empurrando A gente vai pegar nível 10 Vamos lá, Ricardo Foco Ai Tudo bem Sai Só sai O próximo é nosso A gente vai estar nível 10 Ah Não Sai 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 Agora A gente vai pegar A Naidus E o que a gente vai fazer com a Naidus Vamos pegar isso aqui primeiro A gente vai colocar uma Naidus aqui Tá Agora a gente vai lá no mid Porque agora a Naidus a gente pode colocar Não é onde tem visão É onde tem creep Então Eu tenho creep no top Eu posso colocar a Naidus ali Eu vou colocar uma Naidus no mid Porque é muito importante também Tá Então eu já vou, por exemplo, agora Já vou do top para o mid Ela também fez a mesma coisa Só que a Naidus ela dá pra ver Então a gente vai destruir, tá Belezinha, tranquilo E a Naidus ela vai espalhar Passivamente o meu creep Tipo 25% mais Globo, gente, não esquece do globo O globo é muito importante hoje Então a gente já tem uma Naidus no mid E uma no top, que a gente consegue Se movimentar pelo mapa A gente só não sabe qual é a nossa E qual é a dele Essa é a dele, não é? A gente coloca o nosso aqui Tá confuso Nossa, o time Tá mandando bem zaço agora Um só Vou matar isso aqui A gente vai pegar isso aqui Perfeito Outro time tá indo de um em um Maravilha A gente não vai reclamar Peguei Já deu To let Ah, essas baratas que tiram montaria Eu odeio baratas que tiram montaria Tipo, odeio De verdade Não gosto Nossa, o time continua matando Agora eu vou falar Andem vocês quatro juntos Eu pego XP Ok? Ok Muito boa A gente tem que falar Se o cara tá jogando bem Beleza Isso Tá vendo? Agora a gente vai pular pro top Tá Aí agora A gente vai pegar O nosso W recupera HP Mas agora não tá aqui Então Quando a gente manda o Hidralisk Oh, sorry Ah Uh Ah Stay as far Agora eu preciso colocar uma Naidus No Na base Que daí eu consigo entrar Ai, pegou Olha lá Agora eu consigo fazer o seguinte Coloca o negócio aqui Vai, 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 Ricardo Corre, 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 corre Pronto Tô com o time Tô com o time Já tô aqui Nem deu cinco segundos Tô aqui Mandou benzaço E agora o que a gente faz? Mata o Joe Não, 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 não Ah, meu Deus Ai, matou Meu Deus do céu, tia Ó, a gente faz o que? A gente coloca outra Naidus aqui Isso Agora a gente vai lá no bot Ó Falou Ai, não coloquei meu no bot? Não, não coloquei Coloquei no mid Ah, não Minha no bot tava ali Foi destruída Fuck Preciso colocar outra Calma Calma É muito importante colocar outra ali Não morre, Kergan Não morre, Kergan Você é melhor que isso Boa, tia Nice Nice Beleza Então eu vou colocar uma atrás da parede Em três segundos eu vou lá no top Ajudar a nossa tia Calma Ah, vai aqui Você é aqui mesmo Ok O que eu podia fazer Era pegar nível 16 antes Mas não vai dar Ó, mais um Bane ali Nossa Nossa Deu Ah, não Não, 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 não A gente vai no mid agora Defende o mid Não, minha naida Sai Sai daqui Mas lembrando que agora Eles tão empurrando Se eles não pegarem XP Mano, vai ser muito Vai ser muito ruim pra eles Ó, outra zagara lá no top A gente já vai no top Um, dois, três, quatro, cinco, seis Ai O que você tá Piscando aí Ah, não tem Tá Tá, nosso time Tá, tudo bem O que você tá piscando, tia? A minha entrada Ah, tá Ok Entendi A gente vai lá pro mid Agora Agora a gente tem Gunaidus onde Não tem mais no bot A gente precisa colocar a mão no mid Urgente Não, tia Não, tia Não, tia Vai, tia Aí, coloca aqui Quer fazer isso aqui? Então vai Ai, ai Ah, você quer que eu tanque, né? Que bonito Que coisa fofa Vai fazer o boss? Não, né? Não tem um aumento Mas eles tão no boss Aí, então Era meio vóbio Bem, a gente vai no top A gente vai defender o top ali Pra não deixar esse boss Fazer muita coisa Ó, não pode mirar A gente pode fazer isso aqui agora, tá vendo? Vamos ligar isso aqui Ah, não Boa, Ricardo Mandou bem zaço, tá? Deixa eu deixar bem claro Que você mandou bem Tá difícil Tá, tá, tá Tá, atenção Mano, o que que o nosso time Tá fazendo lá no bot ainda? Eu sei que eles tão aí Só que a gente Não tem Não tá todo mundo aí Ou seja Não é pra ir É só um boss, ó Vai Por que que os negros É só um boss Don't Don't Love Love Five Go Bad Isso Gente, é só um boss Ok Pronto Pronto Olha só O que aconteceu? Nada Deixa eu levar aquele top ali Mataram minha naidas A gente tá levando o top Ó, ó, ó Não, Felipe Não, Felipe Não, Felipe Ah, morreu Não, não morreu Ele não vai morrer Mas o Mutalisk tá ali Vai Mutalisk Isso, garoto Bate Isso, obrigado Vai Ah, não Na Ziba O Roots Ah, vai pegar o Roots Do boss na tia Não, não pegou Aí, ó Defendeu o boss Olha que maravilha Olha que maravilha Ha Ah, não Eu vi, eu vi, eu vi Eu vi, eu vi Eu vi Não, tá de boa Tá, beleza Tá, não foi das melhores ideias Você fazer isso Não, agora Não, não pode Não tá atualizado Nas mudanças Não está atualizado Nas mudanças Uh Mandaram um benzaço Nossa Meu time explodiu Do outro time agora Agora a gente faz isso aqui, ó A gente faz o super Creep Tá Agora a gente pode colocar Creep Nos lugares muito loucos Aqui Top Creep Mano Eles querem levar O forte Tem um Creep aqui, véi Tipo O cara Mano O que que cê O que que cê O que que cê O que que cê Meu Deus O que que cê tá fazendo Gente, eu não entendi A estratégia do meu time Cês querem mostrar pra eles Que o mais difícil Cês conseguem fazer Deu certo Mas não fez sentido Mas deu certo Tipo Sendo que Sendo que Ter um Creep no Mid É pior que ter um Creep Num dos pontos Porque se o tributo Aparecer em qualquer lugar É mais fácil de você defender Não Não, 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 não Não, 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 não Não Ó Boss Top É em inglês Danger Danger A gente precisa de um Creep embaixo Vamos ver o que a Tazagara colocou Tá basicamente Defeat-me Ó lá Agora ó A distância Que pode colocar Creep Coloquei uma análise ali Não, não, não começa Não começa Não começa Eu só estou falando pra você Isso Tô chegando Tô chegando Tô chegando Tô aqui já Isso foi um problema Isso foi um belo de um problema Ah não Vai Carry on A gente confia em você É Não devia ter confiado Nossa Ela voou pra frente Véi Uh Bem Pelo menos Tá empurrando o top ali E o mid Tá empurrando também E as três pessoas Sobraram O Troll face O Troll face Vamos ver se os Creeps ali Não Eles foram defender Eles não foram fazer rouba Beleza Beleza Não é de todo o mal Porque eles estão empurrando o mid A Zagara vai ficar empurrando Só se vocês foram fazer em dois E dá pra fazer Porque o Nazivo tem o O bichinho O Gargantum Que bate horrores Mas se esses bichos Sobreviverem E levarem o Keep do top Vai ser lindio Vai 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 Isso Que bonito Isso Só que a Zagara Não pode levar o Keep do bot Ah Eu coloquei Eu tenho uma análise No top Não Não vou lá não Ou vou Pera aí Não Deixa quieto Deixa quieto Deixa quieto Eu ia Mas não fui Tem visão no bot Vocês não estão no bot O que eu precisava mesmo É fazer um Um rolê aqui Assim Sente só Sente só Sente só Uh Não 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 Puta Eles estão ali agora Não Estão não Estão não Eu queria empurrar aquele top Tá ligado Só que pra empurrar o top Eu preciso Puta Eu preciso colocar um também no bot Lógico que já já Ah não Por que as pessoas morrem aleatoriamente No meu time Estou ligado Tá Eles estão no boss Não Então o que a gente vai fazer A gente vai fazer o seguinte A gente vai lá pro top Não Ricardo A gente vai para o top Isso A gente solta um Mutalisk E levou o Keep Beleza Agora a gente vai pra lá Beleza Tô aqui Tô aqui Nem aconteceu nada Aconteceu que ele Me morreu Ou não Buda Buda Nossa Ah é o top Tem que defender o top Eu não quero perder o Keep Sendo que a gente já pegou o Keep Tô lá já Não Já não Eu tô lá Mal menos Explode 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 Vai mata 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 Eu não quero perder o Keep Eu quero ter uma vantagem de Keep Ai 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 Pronto Foi Uh Foi Passou 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 é passado Não 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 Tá Equipe do Mid Tá É assim Na teoria A gente ainda tá na vantagem Né Porque E se meu time parar de morrer O que acontece Tipo Só pra ver Ó Dá um Poison aqui Eu nunca vi um time que morre tanto Acho que é a primeira vez Na minha vida Que eu vi um time que morre tanto Assim Tá O top tá empurrando O Mid Vai empurrar Não dá Não tem nada Aí Tem nada Aí Espera todo mundo Reviver Olha como o Hydralisk me cura Ai que bonito Olha a gente bate Era um momento Bonito Sai A gente tem uma Nights No top Não A gente precisa fazer Ok Beleza A gente tem A gente precisa de Creep aqui A gente precisa de Creep aqui Ok Onde mais? Aqui assim Beleza Sabe o que a gente podia fazer Meio dangerous Não Mano Acerta ele Acerta ele Olha o que a gente pode fazer Olha o boss ali Vamos entrar aqui O que é isso, pessoal? Aqui! Não! Não acredito, não acredito, não acredito! Liming, vem com a gente! Nossa, Liming! Ah, Liming! Não sei se vai dar pra defender, não! É muita coisa! Acho que acabou! O boss, 25 minutos, ele leva... Se a gente estivesse aí, até dava, mas... Ela sozinha, não vai, não! Não, ele sabe disso! Ainda mais com a nova catapulta aqui! Uff! Ainda com o jackcat ali, ó o jackcat! Opa! Nope! A Liming não ficou com a gente, a gente perdeu! Tipo, resumindo, foi ela que fudeu! Mas é uma... É uma realidade! E ela tá correndo atrás do negócio que ela queria matar com ele! Ela poderia matar de todos os jeitos possíveis! Ela podia rodar o R, ela podia soltar a bolinha, ela podia fazer coisas, mas ela queria matar com o E! E ela rodou, rodou, rodou! Uff! A gente ia ganhar! Se a Liming estivesse ali! Ou se a gente tivesse pegado o boss também! Acho que eu não fiquei no lugar certo, eu podia ter ficado tipo no meio! No meio eu ia morrer também! Bem, Siege Damage, agradável! XP, agradável! Nosso dano não muito agradável! Mas ainda mais agradável que a outra! Não morremos muito! Ok! É um pouco complicado controlar o mapa! Que você tem que colocar agora a sua Naidus e não é só onde tem visão! Jogo ok! Jogo bacana! Pelo menos ninguém ficou FK! Então a gente gosta quando as pessoas não ficam FK! Certo? Então! É isso! Essa é a nova Zagara! Talvez não da melhor maneira possível, mas a gente vai melhorando! Principalmente por causa do Poison que eu não usei muitas vezes! Não sei se também eu gostei muito do Poison! Se eu estivesse sozinho na lane com uma pessoa, por muito tempo talvez! Não sei! Contra um Mili talvez! Bem, é isso! Eu sou o Cadão, eu fico por aqui, até a próxima e... Valeu!